E você agora vai arrebentar de novo para o Brasil todo, G Ferreira! Vem se apaixonar! Vem, tira do meu peito essa dor que me consome e me faz chorar Olha dentro dos meus olhos e diga pra mim que não vai me deixar Que esse amor não é simplesmente um faz de conta Me conta, tá tudo bem O teu silêncio me diz tudo de hoje em diante, não vou perguntar O que sentiu por mim não é verdade, eu vou tentar superar Pois pra você é bem melhor estar com outra, com outra Será que ela te ama mais que eu? Na cama faz amor melhor que o meu Preciso abertar, te enfim saber Eu não vou mais te segurar Volte embora de uma vez, nunca é tarde pra amar Eu vou atrás do tempo que eu beijo com você Não vou mais te segurar Pra ficar perto de mim, pra ficar perto de mim Nosso amor teve começo, meio e fim Eu não vou mais te segurar, eu não vou mais te segurar Será que ela te ama mais que eu? Na cama faz amor melhor que o meu Preciso abertar, eu não vou mais te segurar Eu não vou mais te segurar Eu não vou mais te segurar Volte embora de uma vez, nunca é tarde pra amar Eu não vou mais te segurar Eu não vou mais te segurar Eu não vou mais te segurar Pra ficar perto de mim Nosso amor teve começo, meio e fim Gê Ferreira Mais uma vez, obrigado, Gê Gê Ferreira Gê Ferreira N500 4 3 1 1 2 3 Obrigado.